Se Jesus está na embarcação da sua vida, nenhuma tempestade vai destruir você. Pode entrar água no barco, mas ele não vai afundar. A presença de Jesus na embarcação da nossa vida não significa ausência de tempestade, significa que o barco jamais vai naufragar. Nenhuma tempestade com Jesus na embarcação, isso é na sua vida, vai destruir você. Nenhuma tempestade vai impedir a sua trajetória, por mais violenta que seja. Não vai impedir a tua fé, não vai impedir você de adorar a Deus, não vai impedir você de ler a Bíblia, não vai impedir você de orar, não vai impedir você da sua caminhada. Nenhuma tempestade. Se Jesus está na embarcação da sua vida, nenhuma tempestade vai impedir você de alcançar o seu objetivo. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Você vai chegar no lugar da vitória. Você vai chegar no lugar da resposta. Você vai chegar no lugar da bênção. Nenhuma tempestade vai impedir você de alcançar o objetivo proposto por Deus. Uma palavra profética para você. Com Jesus na embarcação da sua vida, tempestade tem limite e hora de acabar. Pode encher o barco de água, mas ele não naufraga. Pode açoitar, bater com violência, mas ele não naufraga. E tem a hora de acabar. Vai chegar a hora. Eu estou declarando profeticamente. Eu não sei se é uma tempestade conjugal. Eu não sei se é uma tempestade em família. Eu não sei se é uma tempestade espiritual, emocional, de enfermidade. Eu não sei que tempestade é essa que você está passando, mas Deus manda te dizer. Está chegando a hora dela acabar. A tempestade com Jesus tem final.